Celebra o dia da independência ainda com mais crédito! A Vodacom dá bacela todos os dias até ao final do mês! Em todos os jackpots acima de 20 meticais e pacotes semanais de internet recebes de volta o que gastaste! Para animar ainda mais esta festa, tens o novo Super Jackpot 200 para falares sem parar! Digita asterisco 111 Cardinal e escolhe o teu jackpot como bacela! Celebrar a tua independência como anima! Vodacom. Tudo bom para ti! A Vodacom. Tudo bom para ti!